Quem transforma a casa em um doce lar, um lar em paz, a vida em paz. Quem educa os filhos e ajuda o pai, quem lê o santo livre vai rezar. Amor, amor, cada sol. São as mães da peça, então elas não podiam mostrar cabelo, elas não podiam mostrar muita vaidade, porque elas já eram mulheres casadas, né? Eu tô muito feliz de poder ter uma personagem cômica dentro de uma peça que é um clássico, tem momentos lindos, emocionantes, e a peça é toda amarrada por situações de drama, mas sem perder o humor. Ele é um bom rapaz. Mas então, mas então. É um ser tão capaz. Mas então, mas então. A Bová de Saito, ela aparece num sonho do Tev, que é o personagem do Zé Maia, e ela é, na verdade, um delírio que ele cria pra convencer a Golda, né, de uma situação, e é uma personagem cômica. Eu tô muito feliz, assim, porque foi um presentão que eu ganhei de poder fazer essa intervenção cômica na peça, porque a minha praia é comédia mesmo, é humor, e aí eu pude criar uma personagem que não é realista, ela é caricata, ela é exagerada. E assim, tô muito feliz, assim, tô muito realizada nesse trabalho. A minha personagem, ela, na verdade, morreu. E é uma parte muito diferente, assim, da peça. Na verdade, não dá pra contar direito, mas ela volta da cova pra amaldiçoar um casamento. O processo tá sendo muito divertido, assim, eu acho que o fato da gente ter um elenco com idades muito diferentes, a gente tem criança de seis anos e tem o Rabino, que tem 78, faz com que todo mundo se encontre, gerações diferentes, né, a hora do lanche, cada dia você tá conversando com uma pessoa diferente, e existe uma troca grande, eu gosto quando existe uma boa troca, não só na parte da diversão, mas na parte da atuação mesmo, né, tem atores mais velhos, tem crianças, tem... A gente fica muito, muito envolvido. E fazer parte de uma aldeia, né, então tá todo mundo super, super unido, assim, tá muito legal, eu tô bem feliz. E agora j報導 assim, tá todo mundo super, super, superiortem né, então tá todo mundo super, superiore, boosteram uma coisa em torno. Legenda Adriana Zanotto